Oi gente, tudo bem? Eu vim trazer pra vocês hoje essa maravilha de docinho que vocês vão amar, gente vão fazer aí pro dia das mães, vão mostrar pra vocês como eu vou fazer ele, com o que que eu vou deixar esse coraçãozinho maravilhoso, tá bom? E vai arrebentar. Gente, vamos lá então pra receitinha eu tenho aqui meia caixa de leite condensado, eu vou deixar a receita completa na descrição do vídeo tá? Eu tô fazendo aqui de meia caixinha porque eu estou fazendo mais pra gravar pra vocês hoje, tá? Essa receita. Então eu coloquei meia caixa de leite condensado, vou tá colocando aqui 30 gramas de creme de leite depois eu vou colocar lá na descrição, então pra uma caixa de leite condensado a quantia que vai, tá? Agora se você quiser fazer de meia, meia receita como eu tô fazendo, então eu coloquei meia caixa de leite condensado 30 gramas de creme de leite e tem aqui queijo ralado, tá? Queijo ralado mais fininho, coloquei aqui 30 gramas de queijo ralado fininho, tá? Eu vou usar essa outra espátula aqui pra mexer agora eu vou deixar no ponto de brigadeiro aí, então eu vou mexer aqui ele antes de acender o fogo é só isso que vai, gente, tá? só esses três ingredientes aqui super fácil pra fazer o brigadeiro na panela, né? acender o fogo aqui e vou deixar no ponto de brigadeiro agora quando estiver no ponto aí eu mostro como eu vou fazer então, gente, está prontinho prontinho aqui ó tá bem firme tá até caindo em blocos eu deixei ele ficar bem firminho, tá? olha que bacana que lindo que ficou, né? esse creme muito bonito então agora eu vou colocar aqui nesse pratinho vou colocar no pratinho vou cobrir ele com um papel filme né? ou um plástico e depois a gente vai fazer a montagem vamos deixar esfriar por umas duas horas eu quero que ele fique bem firminho lá na geladeira pra ele montar ele, né? bem legal fazer o brigadeiro bem bacana fica aí até o final porque vocês vão amar o resultado desse brigadeiro vou mostrar pra vocês uma ferramenta, né? que eu estou usando pra fazer pra cortar a goiabada como eu comprei pronto coloquei aqui meu plástico que eu tenho costume de colocar né? esse plásticozinho aqui, ó é de fazer lasanha pastel de colocar no meio, né? da massa de pastel de lasanha eu comprei assim comprei esses rolinhos aqui tá, gente? ó e é isso bora lá levar pra geladeira e esperar ele ficar firminho então, gente agora eu vou bolhar os brigadeiros, né? e vou colocar aqui gente nesse coraçãozinho olha já abri as forminhas coloquei lá dentro e vai ficar super lindo aqui pra gente dar, né? um brinde pro dia das mães um presentinho brinde não um presentinho pro dia das mães, né? vai ficar lindo maravilhoso mas antes de tudo eu vou ensinar a vocês como a gente vai fazer o coraçãozinho pra colocar em cima né? porque é queijo com goiabada então eu vou estar usando uma goiabada eu comprei essa goiabada aqui eu já até usei ela, né? um quadradinho de goiabada tem aí é muito é super barato, gente é dois reais e pouco três reais dependendo de onde você vai comprar né? é super em conta e a gente vai usar pra cortar em formato de coraçãozinho isso aqui, gente ó eu comprei isso aqui paguei dez reais um conjuntinho ele tem um coraçãozinho maior também isso tudo maior eu não achei necessidade de mostrar, né? ó são três quatro tamanhos de coraçãozinho eu paguei dez reais mas não sei que marca que é, tá? lá na loja não tinha pra mim passar que marca que era, né? esse aqui é um dos maiorzinhos e eu vou estar cortando com esse daqui, tá? e esse menorzinho aqui eu usei pra marcar o brigadeiro esse aqui também eu usei pra marcar o brigadeiro e ficou muito lindo, tá? agora aqui a gente vai cortar um pedacinho aí vai cortar um pedacinho mais ou menos eu tô tirando esse pedacinho aqui vou deixar aqui de ladinho peraí, gente vou ter que fazer direitinho porque essa minha faca aqui não tá me ajudando muito, não hum eu vou cortar um pedacinho todos da mesma grossura acho que é melhor cortar vou pegar outra faca gente, tá? pronto peguei outra faca aqui espero que eu consiga essa faca é maior então tem mais mobilidade com ela, né? agora eu vou cortar mais um pedacinho assim, ó pode cortar aí do tamanho da finura que você quer cortar tá? ó que legal esse pedacinho aqui foi o mais o que ficou mais bacaninha agora eu vou fazer aqui tenho 12 tenho 12 forminhas aqui vou fazer 12 brigadeirinhos né? então eu vou separar aqui 12 coraçõezinhos que a gente vai fazer agora a gente vai cortar ele assim, ó coloca ali empurra corta ele ó, gente olha que bonitinho que ele ficou eu tenho aluninhas que não tem esse esse cortador aqui e elas estão cortando é com a faca, né? fazendo modelando com a faca mas eu prefiro com o cortador mesmo, né? o cortador dá menos trabalho né, gente? hum olha só que legal, né? e se você quiser fazer também com o pequenininho pode fazer tá? ó bem legalzinho, né? aí agora eu vou usar esse o que eu vou fazer com esse resto aqui, ó eu vou rechear aí eu vou cortar os pedacinhos assim, ó e vou usar esses pedacinhos aqui pra mim colocar no meio do brigadeiro tá? esses pedacinhos assim, ó quando a pessoa morder o brigadeiro vai achar um pedacinho lá no meio, tá? então é isso que eu vou fazer com esses pedacinhos vamos ver esse pequenininho como vai ficar aqui ó esse ficou bem pequenininho gente, ó picuruxo vamos colocar aqui esse aqui olha que fofinho gente, então é isso agora eu vou vou fazer deixa eu só cortar esse grandão aqui pra gente ver também já que tá aqui né gente vamos ver como é que fica o grandão ó o grandão chegou a ficar ali ó vamos ver aqui ó gente, ó que legal, né? bacana gostei muito lindo, né? então a gente vai agora enfeitar vamos enrolar o brigadeiro vou cortar aqui os 12 coraçõezinhos e vamos lá pra enrolar o brigadeiro agora pra montagem do brigadeiro então gente aqui atrás eu tenho os coraçõezinhos ó os coraçõezinhos que a gente cortou e aqui eu separei 12 bolinhas que a gente vai rechear o brigadeiro né? eu vou tá passando esse brigadeiro no açúcar refinado é e agora vamos montar então então açúcar refinado tá? pode passar no queijo ralado se você quiser também eu acho ele fica muito chique no açúcar refinado olha olha que lindo esse creme olha está muito bonito esse creme então a gente pega eu umedeci a mão gente, tá? eu umedeci a mão com água eu vou tirar aqui a lança a gente faz uma bolinha que essa minha bolinha tem uns 18 gramas mais ou menos tá? mas aqui eu vou medir ainda ela mais vou colocar aqui no meio uma bolinha que eu já separei ali vou tirar mais um pouquinho aqui vou ver dá uma uma medida dali pra ver como ficou mais ou menos umas 15 16 gramas tá? tem essa bolinha aqui tô me descendo a mãozinha aqui e é assim que eu vou montar o brigadeiro tá? eu vou montando assim vou colocando a bolinha aqui no meio vou medindo eu olho sempre de olho tá? eu não meço na balança sempre no olhômetro eu acho bem melhor gente porque assim eu sempre indico você procurar saber o quanto que você tá fazendo na mão no olho mesmo gente porque senão você vai ficar dependente da balança e a balança ela traz o serviço né? olha que legal que ficou vamos pegar aqui pra ver fiz uma bagunça lá ó bonitinho né? dá pra ser maior se você quiser dá pra ser maior tá? é que eu quis colocar bastante forminha aqui bastante forminha aí eu tô achando que eu vou fazer ele maior eu vou enrolar todos aqui gente depois eu falo qual é que é a gramagem né? e já voltamos pra enfeitar eles tá? bom gente aqui deu muito certo já fiz até um teste aqui com o coraçãozinho deu muito certo gente ó nossos brigadeiros aqui deu 12 12 brigadeirinhos dentro da forminha número 5 eles tem em torno dos 17 gramas cada um tá? pra quem quer saber essa aqui ó deixa eu ver direitinho aqui qual que é a marca da forminha gente antes de eu colocar o coraçãozinho lá é da Galvanotec G620 depois eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo tá? aqui tem até um telefone aqui olha que legal então Galvanotec G620 tá? ele vem com a tampinha depois nós vamos tampar primeiro a gente vai colocar aqui o coraçãozinho tá? então aqui tá o coraçãozinho que eu cortei que ficou muito bacana né? é só colocar ali gente olha ele vai ele vai grudar você viu que ele tá grudando? ó no açúcar ele ele já gruda né? olha que bacana aqui me desceu o dedinho aqui ó me desceu o dedo que ele tá grudando no meu dedo né? ai gente que lindo que ele ficou né? fica super chique aí fazer um pra uma festa também né? uma festinha de aniversário e a tua cliente pedir aí o Romeo e Julieta o queijo com goiabada e você fazer com esse cortadorzinho de coraçãozinho né? e aí tem muita mãe que gosta e ama esse esse brigadeiro gente muita gente que gosta mesmo desse brigadeiro tá? ó gente que bacana como ficou lindo né? eu amei amei eu tô aqui com a luz ligada deixa eu ver se eu consigo desligar aqui o flash pra ver como que ele vai aparecer sem o flash ah ó ficou legal agora ó sem o flash gente ó é que aqui tava meio escuro mas com o flash fica estranho né? olha só que legal agora eu vou colocar aqui a tampinha ó gente ó ele vem com essa tampinha até uns coraçãozinhos aqui na tampinha deixa eu colocar a tampinha dele ali eu tenho aqui uma fitinha aqui um é aquele laço mágico gente tá? quando você for comprar esse laço pede lá pede lá na papelaria onde que você for comprar o laço mágico não sei se vai dar certo aqui mas eu vou tentar olha que legal também fica enorme né? fica muito grande eu até faria só com um lacinho pequenininho tá? mas tudo bem dava pra você colocar um laço eu já deixaria assim sem o laço né? mas tem gente que gosta com um laço então então a gente coloca o laço aí deixa eu ver como é que fica com o laço não sei se vai dar certo esse laço aqui não sei tipo de forminha tem que amarrar bem ele hein? aí eu sou ruim de fazer isso aqui com uma mão ele viradinho assim eu acho ruim ó já me enrolei todo aqui gente ó mas enfim é isso aí gente ó amarra um lacinho aí tá? vou até tirar aqui pra gente continuar conversando um pouquinho se você gostou aí gente dá o teu like teu joinha pra nós se inscreve no nosso canal ativa o sininho pra receber notificação de quando eu gravar mais vídeo vamos ver um assim gente ó olha que legal olha que grande que ficou dá pra você cortar ele mais fininho tá gente ó eu que fiz ele assim bem grossão mas ficou lindo a mesma coisa olha que bacana que ficou esse brigadeiro né? então façam aí gente se você gostou aí dá teu like teu joinha se inscreve no nosso canal tá? um beijão tchau tchau Obrigado.